Alô, rapaziada! Tá tudo bem? Boa tarde pra você que está vendo o nosso SBT Esporte. Estamos apenas começando o programa e hoje nós vamos acompanhar quais são os jogos que encerram a fase de classificação do Pau do Estão, que está pegando fogo aí. E você sabe, os times que estão chegando lá, alguns já estão tranquilos, outros não. Crise no Santos. É, a situação não anda boa lá pro Santos, não estão pagando, gente, não estão pagando os jogadores. Vamos falar de seleção brasileira também, então você pode ficar ligadinho que a gente fala da seleção. E você já sabe, né? Participe com a gente, mande seu comentário, a sua corneta aí, a sua foto, tudo pelo nosso WhatsApp. O número é o 18991437891. Nós vamos jogar juntos, juntinhos com vocês. Bom, Caio já está aqui, tá tudo bem, Caio? Deixa eu dar uma pita pra gente entrar em campo aqui, vamos lá? Dá uma pita aí, inicial. Estamos em campo, a partir de anora, abrem-se as curtidas e começam o espetáculo. Tudo bem, bom dia. Tudo bem, beleza? Boa tarde, pessoal de casa aí, tudo certinho, graças a Deus. Então, ótimo. Você está aqui aí pra seleção brasileira, né? Eu vi que você veio até o acabamento da seleção. Bonita essa camisa. Bonita, bonita. Essa aqui é da Copa da Rússia. Muito bonita. Muito bonita. Vamos ver se consegue vitória nesses Amistados aí, né? Pra chegar forte na Copa América. É isso aí, é isso aí. Bom, mas nós vamos abrir o programa de hoje falando do peixe. Tá rolando uma crise por lá. O zagueiro do Santos, Luiz Felipe, falou com os jornalistas. E o jogador comentou sobre a preparação do Santos pro mata-mata e falou sobre um assunto chato. E, às vezes, meio recorrente aqui no futebol brasileiro. Sabe por quê? Atraso de salário. É isso que a coisa pega. Então, vamos conferir aqui. Vai lá. Pra mim, é sempre complicado, né? Porque o Campeonato Paulista é um, ao meu ver, é o estadual mais difícil, né? Sempre as equipes do interior sempre acabam surpreendendo. E esse ano foi o Red Bull, né? Eles vêm fazendo alguns, alguns não, vêm fazendo bons jogos, né? Eu assisti alguns deles. Tem jogadores já conhecidos, que a gente conhece. Mas a gente sabe que vai ser um grande jogo, né? Uma equipe que vem vivendo um bom momento, né? Como você falou, tá aí como líder do nosso grupo, né? E líder no geral também. Então, a gente tem que tomar o maior cuidado, respeitar a equipe deles, porque eles não estão ali por acaso, né? Eles fizeram por onde e por onde. Então, a gente tem que sentar, analisar, corrigir os nossos erros pra que a gente faça duas grandes partidas contra eles. Desde quando eu cheguei, foram poucas vezes que atrasou, né? E acho que do ano passado pra cá, eu não me recordo, assim, de ter atrasado alguma vez, assim, né? Acho que esse mês acabou atrasando alguns dias só, até porque tivemos vários feriados aí no início do mês, né? A princípio tinham falado que ia ser semana, até sexta-feira, mas acabou acontecendo o imprevisto, mas, assim, não considero como um atraso, como um problema. Atrasou alguns dias normais, acho que a diretoria já deve estar fazendo o possível pra estar acertando aí nesse início da semana. Bom, Caio, é um assunto chato a gente fala, mas não é diferente, né? Porque é um assunto que nós já estamos acostumados a conviver com ele. De repente, tem uma equipe que tá bem, outras não. Por exemplo, no momento, o Palmeiras tá bem, mas o Santos financeiramente, de vez em quando, dá essa enterrada. Isso é que é preocupante. Agora, pro jogador, como ele ganha bem, fica mais tranquilo, porque ele tem o como, né? Se segurar ali. Se segurar, tá tudo certinho e tal. O pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, do staff do Santos aí, que eu, pelo que consta, não receberam. Aí me preocupa um pouco, porque esse pessoal vive o dia a dia com um salário totalmente diferente do que vivem os jogadores, né? Eu acho que o... Ele foi até inteligente hoje, né? De tentar amenizar a situação num momento de decisivo até pro Santos. Tá classificado, tudo bem, mas tem um momento agora do mata-mata do Paulista e o Santos ainda precisa se provar. Tudo bem que faz uma campanha muito boa no Paulista, mas joga com um elenco intermediário. O Sampaoli, que é o grande treinador, tá tentando tirar leite de pedra ali. Então, eu acho que nesse momento no Santos não é interessante existir uma crise dessa, né? Eu acho que o Santos precisa se concentrar no futebol, mas é o que você falou. Às vezes isso sai ali do futebol, né? Vai pra outros departamentos e tem gente aqui que realmente sofre. A gente espera que a diretoria faça alguma coisa e resolva a situação, né? Olha, tem umas coisas que não dá pra gente admitir. Olha só onde chegou essa situação do peixe. O atual presidente do Santos, que é o José Carlos Pérez, ele cogitou um empréstimo com o ex-presidente e hoje membro do Conselho do Santos, que é o Marcelo Teixeira. Olha só. Só que existe um problema jurídico. O estatuto do clube proíbe esta prática. O presidente não sabe disso? É possível, né? É possível. Então, o Santos divulgou ontem esta nota oficial que você vai ver aqui no telão. Tá lá, ó, nota oficial do Santos. Dada as recentes notícias veiculadas na segunda-feira, o Santos vem ao público esclarecer que estatutariamente é vedado aos membros do comitê de gestão efetivar empréstimos financeiros ao clube. Tá aí, mostra o artigo, tudo sossegado, tudo direitinho. O artigo 89 do Estatuto Social do Santos. Agora, é um absurdo. Por isso que eu acho que esse nosso presidente aí, José Carlos Pérez, ele é fraquinho, viu? Ele é fraquinho, muito fraco. Primeiro, não era pro Santos estar nessa situação. Isso é um ponto. Segundo, o que ele perde, essas joias do Santos, ele perdeu o bambu. Está agora pra perder o Caíque. O Matheus Guedes que deve sair. O Caíque, Caíque Rocha, que esse meninão aí que tá arrebentando o Santos, de repente vai perder também. Quer dizer, revela jogadores, mas perde jogadores. Perde grandes valores. O próprio Gustavo Henrique, o Hernandes, ele tem contrato até janeiro e a partir de agosto ele pode assinar o pré-contrato com outra equipe se ele achar que ele deve sair. E é um zagueiro hoje tido como essencial no elenco, né? Acho que o Santos tem que tomar cuidado justamente por ser o que você falou. Revela jogadores, mas de repente por erros administrativos não consegue segurá-los, né? Acho que existe essa preocupação voltada pro Santos e ainda mais numa fase decisiva de paulista. Juntando um treinador que é o São Paulo, ele que chegou, pediu peças e não veio. Ele não tá jogando com o elenco que ele quer. Ele queria mais jogadores, tanto que isso já envolveu uma polêmica no começo do ano. Mesmo assim tá fazendo um trabalho muito bom. Então eu acho que é importante a gente diretoria ter olho aberto no futebol, né? E você sabe que quem não conhece bem o Sampaoli, vou pensar assim, nós que estamos conhecendo mais o Sampaoli agora, mas a gente não conhecia tanto, né? Nós estamos conhecendo agora pelo Santos Futebol Clube, né? Porque ele é o técnico do Santos. Agora ele tem uma grandeza, viu? Porque no começo, quando o Zé Carlos aqui, o presidente, falou lá, nós vamos trazer fulano, Beltrano, Cicrano e não chegou ninguém. Ele acabou tendo paciência, esperou, não tumultuou o ambiente. E agora, sabe o que ele disse? Ele falou, não, se precisar de dinheiro, fica com o meu. O que vocês me deram, o retorno, e depois vocês me pagam isso quando o Santos tiver dinheiro. Quer dizer, olha a grandeza do cara, né? Pro elenco. Podia muito bem... O Sampaoli é diferenciado como pessoa e como treinador também, né? É muito legal ver isso do treinador. Da mais de outro time. Eu imagino que ele não sofra tanto preconceito quanto outros treinadores que sofreram de outros países, por ele já ter um nome, né? Ele já é um cara que já chega com crédito de Sevilha, de Seleção Chilena, enfim, é um cara experiente que já é respeitado. Mas você imagina um treinador que não tem tanta experiência chegando aqui, como a gente já viu no Brasil acontecer, com o tanto de preconceito que sofria da imprensa. Às vezes o cara ganhava jogos importantíssimos. O Osorio, no São Paulo, acho que é um exemplo claro. Fazia jogos excelentes, armava o time do jeito diferente, um jeito gostoso de você ver jogar e apanhava tanto da classe dele quanto da imprensa. Então, acho que o Sampaoli mostra que não é só um treinador comum, eu falo dentro do futebol, com os atletas. Ele é diferenciado tanto no campo quanto como pessoa. É, como pessoa, né? Como gente. É um ato de grandeza. Falar, não, se quiser, tudo que vocês me pagaram, devolvo para o clube e o clube fica me devendo. A hora que tiver um dinheiro, vocês me pagam. Agora, feinho para o presidente do Santos, né? Continua bem fraquinho. Fazer o quê? Bom, eu estou falando que eu sou santista. Eu vejo isso, tantos presidentes bons que já passaram aí pelo Santos e esse eu vou te contar. Nossa, não é fácil não. Mas vamos lá, vamos ter que tocar, vamos tocar. É o homem que está lá, temos que respeitado. Bom, gente, nós vamos para o intervalinho comercial. Já já tem muito mais, tem seleção brasileira para você. Ah, e a rodada do Paulistão amanhã, hein? Hum, vai esquentar. E muito. Já já a gente está de volta. Pois é, nós estamos de volta aqui com o SBT Esporte. Mostra essa camisa linda do nosso Rio Preto. Rio Preto Esporte Clube. Linda, né? Coisa linda. Centenário, Caio. Centenário. 100 anos. Aliás, falar em centenário, um abraço para todos os meus amigos de São José do Rio Preto. Hoje, São José do Rio Preto está completando 167 anos. Eu tive o privilégio, o prazer de trabalhar em emissoras de rádio lá em São José do Rio Preto, de acompanhar o América, de acompanhar o Rio Preto, essas duas equipes maravilhosas. Grande cidade. Grande cidade, grande cidade. Parabéns para essa rapaziada toda. Vamos falar um pouquinho da Marelinha, já que você veio com ela. Estou com azul, mas é a da Marelinha. Você está com azul, mas é a nossa Marelinha. Então nós vamos falar desta coletiva da apresentação da Seleção Brasileira de Futebol. O Brasil vai fazer dois amistosos, gente. No Panamá, no próximo sábado, às duas da tarde, e a República Tcheca, no dia 26, às 15 para 5. Os jogos servem de preparação para a Copa América deste ano. O atacante, o Neres e o lateral esquerdo Alex vão falar com a gente agora aqui sobre a expectativa de convocação e concorrência nas posições que jogam. O Alex ainda falou sobre a possibilidade, olha essa, de defender, sabe o quê? A seleção italiana. É mole? Recebeu o convite. Recebeu o convite. Vamos ouvi-lo. São muitos jogadores de qualidade nessa posição, mas não só nessa posição, como todos. jogadores. Cada um tem um diferencial e todos já estão, tem uns que estão há muito tempo já jogando em grandes clubes, uns chegando agora. E eu acho que um diferencial que não pode faltar é sempre a vontade, sempre vontade de vencer, vontade de jogar, que isso pode fazer a diferença. Tecnicamente é difícil porque os caras são bons, né? Eu acho que eu já venho jogando bem há algum tempo, mas sem dúvida nenhuma uma Champions League dá uma grande visibilidade, ainda mais jogando um mata-mata contra o Real Madrid e eliminando. E eu acho que isso deu uma grande ajuda, uma grande força. Então, Mauro, para ser sincero, eu sou um cara que tem objetivos muito concretos na minha cabeça e um desses objetivos era a seleção brasileira. Obviamente que em 2013 no Grêmio eu era muito jovem, tinha apenas 20 anos, hoje já com 26, com uma certa experiência já na Europa. Mas, como eu te disse, eu sou um cara muito coerente e sabia que na minha posição já tem jogadores de alto nível e que estavam muito bem servidos. Obviamente que a gente espera sempre a chance e a cada partida que a gente faz, a cada jogo que a gente faz, aumenta a expectativa. Mas eu tenho certeza que o professor é um cara muito coerente e realmente escolhe os melhores. Mas, sim, toda vez que a gente busca esses objetivos, a gente espera. Mas, graças a Deus, chegou e espero aproveitar da melhor maneira. Se eu disser que eu não esperava também ser chamado na italiana, eu vou estar mentindo, porque havia possibilidade. Mas a seleção brasileira sempre foi o meu sonho desde criança. Sempre trabalhei para isso há muito tempo. Na resposta anterior que eu dei, é algo que eu batalhava e procurava já há algum tempo. E, com certeza, é o meu principal objetivo de carreira. E agora se concretizou. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que o trabalho vem se concretizando. E esse é o meu maior sonho. Tá, esse é o Alex Telles. E dizer que é um jogador que nós estamos aqui... Aliás, duas grandes promessas para a seleção brasileira, não é, Caio? Duas grandes promessas. O Alex Telles e o David Neres. Bom, o David Neres tem uma particularidade, você viu? Quando ele dá a entrevista, ele já está cansado. Na entrevista, ele já está cansado. Já está ofegante. Isso me lembrou um fato que eu vou te contar aqui, de um jogador da Associação Esportiva da Satuba. Ele era bem de volante, eu não consigo lembrar o nome dele. Mas quando lembrar, fala aqui para a rapaziada, os mais antigos vão saber aí. E quando você entrevistava, o repórter chegava para entrevistar, vamos supor que ele estava... Aí ele está lá no restaurante. Chegava para entrevistar. É o jogo de amanhã. Ele, não, a gente vai conversar com tudo, professor, já... Peraí, peraí, mas... Ele estava jogando, estava cansado. Acabava a entrevista, escuta, mas você não está jogando, não está nada, é ofegante? Ele falou, não, quem está ouvindo do outro lado tem que entender que nós estamos aqui para trabalhar, velho. Quem trabalha tem que estar com fôlego sempre em dia. Estratégico. Estratégico. Era uma figuraça. Eu jogava muito, viu? Uma figuraça. Mas vamos lá, o que você acha disso? Vamos lá. Acho que o Neres já merece uma oportunidade na seleção já faz um tempo. O Brasil não conseguiu jogar muito, jogou pouco tempo no São Paulo, mas no Ajax é que o campeonato holandês não tem uma visibilidade tão grande, o Hernandes, mas no Ajax ele está acabando com os jogos, está destruindo, está jogando demais. O time do Ajax é um time muito jovem e muito promissor, muito promissor. Tem um meio campo muito bom, jogadores altos, é um time que ataca muito bem. E na Champions contra o Real Madrid no mata-mata, só provou o que já vem fazendo na temporada, que foi eliminar o Real Madrid com goleada. E acho que o Neres é uma chave essencial desse time do Ajax e o Ajax não é uma camisa qualquer, tem Champions League. Então é bem legal ver por parte do Ajax e o Neres ganhando essa oportunidade. O problema é a concorrência, joga do lado do campo, tem o Willian, tem o Neymar, tem o Coutinho. Então o Tite tem que quebrar a cabeça para decidir quem vai fazer essa participação. Já o Alex Telles eu acho que é uma realidade já da Europa, joga no futebol português, mas ainda acho que precisava se provar em uma competição melhor. Mas mesmo assim a seleção tem que pensar num substituto, porque o Marcelo tem 30 anos e o Felipe Luiz tem 33. Então para uma Copa daqui a três anos, talvez ainda ele já chegue com experiência, para a próxima Copa já está preparado. Eu só quero completar tudo o que você falou para dizer o seguinte, ruim para a gente é quando os jogadores como o que nós falamos ontem aqui do Palmeiras, o Luan, que nós falamos que está indo embora tão cedo, tão cedo do país, isso nos deixa chateados, porque você não consegue acompanhar o jogador aqui no Brasil, ele não passa por esse... Tem muito jogador que sai de novo, nem joga no profissional. Nem joga no profissional, de repente o cara está na seleção brasileira. O próprio Hulk, lembra? O Hulk saiu daqui com 18 anos. É, exatamente. E isso é ruim. Eu gosto do jogador, aquele que está aqui, pelo menos ele fica aí dois anos jogando, tem algo com a seleção brasileira, mas aqui do coração, já jogando no clube brasileiro. Infelizmente, nós não temos isso mais. Que coisa, que coisa. Vamos falar de futebol feminino agora. Olha só. Futebol feminino está ganhando cada vez mais espaço. Esse ano nós teremos mais uma edição da Copa do Mundo, que será disputada na França, entre 7 de junho e 7 de julho, com a participação da nossa seleção. E por falar na disputa, o Brasil está buscando sediar o Mundial de 2023. Os candidatos têm até o dia 16 de abril para enviar os seus projetos. É a maior lista de interessados desde a primeira edição, em 1991. Então, a gente fica aqui, pelo menos, torcendo para que o Brasil possa conseguir ser sede desse campeonato. Seria importante, viu? É gostoso ver essas meninas jogando aí pela seleção brasileira. Quem sabe a gente vai sediar essa Copa do Mundo. Ah, tem que... Eu acho que tem que... O Brasil tem que dar mais espaço para o futebol feminino. A gente vê muita gente no Dia da Mulher, que foi agora no começo do mês, falando para respeitar o futebol. Não sei o que, mas durante o ano esquecem, né? Eu acho que não é um dia só que tem que lembrar. E sim acompanhar, investir. O próprio Santos faz investimento muito legal no time profissional feminino. E para você ter noção da situação, tem gente que joga há 15 anos profissionalmente e está tendo uma CLT, uma carteira de trabalho assinada, como atleta profissional agora. Então, merece muita estrutura o futebol feminino. Tem que ser mais investido, tem que aparecer investidor. Então, é muito legal ver isso. O Brasil também querendo brigar pela Copa do Mundo. Acho que tem que ter cada vez mais espaço mesmo. Verdade. Vamos torcer. Vamos torcer muito para isso. Bom, vamos parar do Corinthians agora. Seu time, hein? Quando eu falo do Corinthians, você fica todo com o sorriso aí, de Olílio a Olílio. Está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Ó, vocês se lembram que nós mostramos um trecho da entrevista do Danilo Avelar, do programa de ontem. Então, parece que o Corinthians está tentando comprá-lo, né? Ele está emprestado pelo Torino da Itália, é isso? Isso. Pelo Torino da Itália. Segundo o Transfer Mart, o jogador está avaliado em 1 milhão e meio de euros, cerca de 6 milhões e meio de reais. E a boa fase do jogador está antecipando a decisão da diretoria. O empréstimo termina no mês de junho e aí o Timão quer comprá-lo. É uma boa para o Timão? Eu acho que nesse momento, é, né? Principalmente pelo que o Avelar vem mostrando, ele está fazendo gol, está conseguindo dar assistência, está com um poder ofensivo muito bom, apesar de ainda pecar um pouco defensivamente. Eu acho que o Corinthians não tem opção no elenco. Tem uma opção, o Augusto da base, que ainda precisa se provar. E acho que nesse momento é interessante justamente porque o Torino não quer renovar esse empréstimo. Ou você compra, o Torino falou para o Corinthians, ou compra o Avelar, ou a gente recebe ele de volta e vai renegociá-lo com alguém. Então, acho que não tem escolha o Corinthians. Eu também faria um investimento. Não é um investimento alto, 1 milhão e meio de euros para um jogador que é titular do Corinthians hoje. Hoje, eu creio que vale o valor investido, principalmente pelo momento. Acho que pode render. A gente fica meio receoso porque ele é um pouquinho, oscila um pouco, né? Ele foi bastante criticado no começo da temporada, ainda precisou se provar. Mas hoje no time do Corinthians, se você avaliar as opções que o Corinthians tem, ele é essencial. Então, eu imagino que o investimento deve ser feito mesmo. É isso aí. Bom, do Caio para o Jorge Vinícius. A gente vai falar com o Jorge Vinícius agora que fala sobre a preparação das equipes na última rodada do Campeonato Paulista. Vamos lá, Jorginho Vinícius. Olá, Hernandes. Um abraço, um abraço a todos que nos acompanham aqui pelo SBT Esporte. Botafogo e Ferroviária entram na última rodada do Campeonato Paulista, programada para amanhã. Todos os jogos no mesmo dia, horário, nove e meia da noite, com pretensões distintas. O Botafogo ainda luta contra o rebaixamento, vai receber o Santos aqui no estádio Santa Cruz. E o Botafogo, o que é bom para a torcida tricolor aqui de Ribeirão Preto, é que o time só depende do futebol dele. Só depende das suas forças. Se o Botafogo vencer o Santos, independentemente do resultado do São Caetano antes do São Paulo, o Botafogo permanece na elite do Campeonato Estadual. Caso o Botafogo perca o jogo ou empate contra o Santos, a situação é a seguinte. O São Caetano não poderá vencer o São Paulo. O empate, uma vitória do São Paulo, esses dois resultados salvam o Botafogo, que poderia, no caso, até perder jogando no estádio Santa Cruz diante do Peixe. A situação agora da Ferroviária, muito mais confortável, muito mais tranquila. Por quê? A Ferroviária já está classificada e já conhece o seu adversário para as quartas de final, que é o Corinthians. Mas a Ferroviária, que joga amanhã em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino, ela tem condição, no campo matemático, de ultrapassar o Corinthians e fazer, nos dois jogos, no mata-mata das quartas de final, a segunda partida na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara. É essa a expectativa do torcedor da Ferroviária. Ver o time vencer o Novo Horizontino e torcer para um tropeço do Corinthians, que enfrenta o Ituano nesta última rodada no Paulistão. Portanto, todos os jogos, amanhã, no mesmo horário, nove e meia da noite, o Botafogo em campo lutando contra o rebaixamento e a Ferroviária tentando aí obter a primeira posição no grupo e jogar com tranquilidade a segunda partida decisiva diante do Corinthians, no seu estádio, em Araraquara, junto com a sua torcida. Vamos aguardar, né, Hernandes? As quartas de final do Campeonato Paulista já começam no próximo fim de semana e com a presença interessante do árbitro de vídeo, hein? Árbitro de vídeo. O VAR vai entrar em campo. Nós teremos os jogos muito mais vigiados pelos olhares das câmeras colocadas aí, com o árbitro de vídeo atuando a partir da fase decisiva do Campeonato Paulista. Um abraço, Hernandes! Valeu, Jorginho Vinícius. Está aí, Caio. Essa é uma boa, hein? Vai ter o árbitro de vídeo. É, o futebol agora está todo moderno. Chega de câmeras para todo lado. Ninguém perde, né? Nenhuma jogada. Agora está sim. Vamos ver a rodada de amanhã do Campeonato Paulista? Olha aí, tudo 21 e 30, como o Vinícius disse. Bom, tem Ituano e Corinthians. Ituano e Corinthians, os dois já estão classificados. O que você diria? Acho que o Corinthians, se vencer, garante a vaga no primeiro lugar do grupo, né? E pode até ajudar o São Paulo, dependendo do resultado, se o São Paulo conseguir vencer o jogo dele. O Ituano é o primeiro do grupo dele, então o São Paulo pode ultrapassá-lo, se vencer também. Depende, acho que, só do saldo de gol. Agora não é porque você, corinthiana, não estou puxando a sardinha para o seu prato, mas nós temos que falar o que é realidade. Eu gosto de falar aquilo que é verdade. Olha, o Corinthians melhorou muito. Começou o Campeonato titubeando, aquele negócio todo, mas, olha, o Carilli acertou o time, Faz nove jogos que o Corinthians não perde. Eu acho que ele conseguiu, pelo menos, estabilizar a defesa. Acho que era um problema que ele tinha bastante desde o começo da temporada. O ataque estava funcionando, é o contrário até do ano anterior, quando ele passou pelo Corinthians em 2017, né? E está crescendo num bom momento, né? Você cresce num bom momento, nas semifinais, então você cresce, de repente, é um grande candidato ao título. Eu acho que tem muitos candidatos, com certeza. O outro jogo é Palmeiras e Porto Preto. Esse é mais para cumprir a tabela aí, não vejo muita coisa não. Porto Preto não tem mais nenhuma chance. É, tem que ver o Palmeiras, mas eu imagino que vai com o time misto também. É, no rodízio do Filipão ele não vai riscar muito não, né? São Caetano e São Paulo. Aí a coisa pega. O São Caetano está aqui, ó. Ele precisa, pelo menos, não, precisa, pelo menos, ele tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar. E ainda torcer por outros resultados. Sim, está com sete pontos. Sete pontos, está difícil a situação. É a chance do São Paulo de conseguir classificar. É, e o São Paulo com toda a chance para... Aliás, é o vice-lanterno do time do São Caetano hoje na competição, de forma geral. Na competição, né? A chance que o São Paulo tem para conseguir classificar. E esse jogo não pode nem pensar em perder. Ah, o São Paulo não fica fora. Mas eu acho que também, eu também acho que passa. Não, não passa, passa. O outro jogo é Botafogo e Santos. Aí o Vinícius fala, ô, do Botafogo e com razão, porque o Botafogo precisa ganhar o jogo. É. Para se garantir, tem que ganhar o jogo. Tem que ganhar. O Santos não tem toda essa obrigação de ganhar. Vive esse momento, não é lá uma crise, mas esse problema financeiro. Mas, de qualquer forma, o Santos gostaria de ganhar, porque poderia ser o primeiro colocado e jogar com o Red Bull, realmente, o segundo jogo em casa. É, então. Isso faz muita diferença, né? Às vezes a gente pensa, ah, está classificado, está tranquilo. Se o time classifica em primeiro, joga o segundo jogo em casa. Isso aí, às vezes, dependendo do resultado do primeiro jogo, é muito importante. Então, acho que o Santos tem que ir para vencer, assim como o Botafogo, que está desesperado, né? Para tentar sobreviver aí. Verdade. Vamos lá, tem mais jogos. Os demais. Vamos lá. Oeste e Mirasol, jogo complicado, porque é a mesma coisa que o São Paulo e o São Caetano, né? O Oeste. O Oeste precisa vencer e torcer para um tropeço do São Paulo para chegar lá. Isso, o time do Oeste. O Mirasol precisa ganhar ou, pelo menos, empatar para ficar... O empatezinho para o Mirasol está bom. É isso, empatezinho. Embora eu ache, aqui entre nós, vai, eu já vou arriscar meu palpite. Mirasol não cai. Não, se Deus quiser, não vai cair. Não vai cair. Torcedor de Mirasol, fique tranquilo, nós somos pé quente aqui. SBT Esporte é pé quente. Não vai cair o Mirasol, pode ter certeza disso. Nós vamos ter muita alegria aí nos próximos anos. Leão da Noroeste e no último jogo contra o Botafogo, a torcida espetacular, né? Espetacular, parabéns. Até fazer um elogio para o pessoal aqui, muito legal mesmo o que a torcida fez. A iniciativa e a presença. Os dois, exatamente. Os dois, né? Oito mil pessoas, né? Oito mil. Que estiveram lá para ver o jogo. O Santos tem o prejuízo esse dia do Pacaembu. Agora, nem RB Brasil. E aí, esse RB Brasil? É a sensação do campeonato. É a sensação, né? Vai para tentar realmente fazer uma pontuação histórica para o clube, para tentar manter a boa fase também e chegar com moral no mata, né? De repente você perde um jogo desse e chega no mata. O RB Brasil me lembra o Ituano, quando ganhou do Santos e foi campeão paulista. Então, o RB Brasil é um time maço, gente. É um time que se... E não é zebra, não. Às vezes as pessoas... Ah, mas é um time pequeno, interior... Não, para. RB Brasil não é um time pequeno. É um time bom. O que mais? Novo Horizontino e Ferroviária. Aí o Novo Horizontino já está classificado. Está tranquilo. Depende da questão da Ferroviária e do Corinthians, né, Hernandes? Só para finalizar, ver quem fica em primeiro no grupo, né? Mais uma vez aquela situação de definir em casa. Ferroviária pode vencer e o Corinthians perder. Ferroviária fica em primeiro. Agora fala o jogo do sono para mim. Aquele que vai dar um sono do torcedor. São Bento e Bragantino. Torcedor vai assistir assim esse jogo, ó. Acabou? Esse não resolve nada. Não é? Isso não resolve nada. São Bento e Bragantino. Esse não vai resolver. Bulufas não resolve mais nada porque já está tudo decidido. Exatamente. Não vai resolver nada. Segura a camisa do Rio Preto que a gente volta a falar dela já já aqui no nosso SBT Esporte. Vem comigo, gente. Deixa eu mostrar aqui no SBT Esporte para você. Eu sempre falo dos nossos parceiros. E a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial para você que está construindo ou reformando a sua casa ou seu salão comercial. É muito importante ter o profissional credenciado do CREA para acompanhar a sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, consulte o portal do CREA. www.creasp.org.br ou www.aianap.com.br Profissional especialista é sinônimo de segurança para a sua obra e tranquilidade para você. Vem para cá. Vamos terminar o programa rapidinho aqui. Mostra essa camisa. Ah, mas... Deixa eu mostrar aqui antes. Vai, vai. Mostra essa camisa. Você quer levar essa camisa para casa? Você que é de Rio Preto, está fazendo aniversário hoje, 167 anos. Olha, para levar essa camisa bonita para casa do Rio Preto, mande uma foto com a sua camisa aí do seu Clube do Coração e que essa foto ou o vídeo, da maneira que você quiser, realmente seja de forma diferente. E aquele mais sugestivo, na sexta-feira, leva essa camiseta para casa, essa camisa bonita aqui do Rio Preto. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o telão. Ficar aqui para falar do telão. Rapidinho, dá tempo. Vamos ver? Vamos ver? Vamos colocar aí. A participação do Wagner Domingos é de Irapuru. Alô, Wagner. Primeiro encontro dos palestrinos de Irapuru e Ibraúna. Estamos de cá. Olha a foto, rapaz. Que legal, hein? O que tem de palmeireço aí não está fácil. Show de bola. Show de bola. Hilary, deve ser. Benevides é de Olímpia. Viva São José do Rio Preto. Viva! Parabéns, São José do Rio Preto. Parabéns para São José do Rio Preto. Carlos Alexandre de Birigui. O programa está muito bom. Obrigado, Carlos. Toda vez que fala... Ah, o Carlos mandou até a foto dele aí. Quando vocês falam que o programa está bom, eu mando para a direção. Manto para a direção. Manto para a direção. Porque, sabe, eles aumentam o salário nosso. Paulo Sérgio é de Araçatuba. Bom dia. Gostaria que vocês fizerem a sua matéria sobre a nossa saudosa Aia. Ah, você quer mexer com o meu coração, garoto? Quer mexer com o meu coração? Vamos fazer sim. Saudade, saudade. Dá saudade. Vamos fazer, vamos fazer sim. O Oliver Lourenço é de Mirandópolis. Ele tem só nove meses e está ligadinho no SBT Esporte. Está aí com a família assistindo a gente. Olha o Oliver. Olha que bonitinho. Legal, bonito, hein? Muito legal. Muito lindo, muito lindo. Vamos embora. Vamos embora, né? Vamos que vamos. Bom, a Mirandópolis está chegando com o SBT e você. O programa está imperdível e nós voltamos amanhã. Amanhã a gente está aí. A gente volta para falar da rodada, comentar um pouquinho mais. Tem muita coisa acontecendo. Mercado da bola, muita coisa acontecendo. Mercado da bola, tem muita coisa acontecendo. Vamos embora, então? Vamos dar uma descansadinha. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto